Olá, queridos irmãos e irmãs! E chegou a pergunta nova que vocês me mandaram aqui, é a seguinte. Gostaria muito de saber se o rei Davi era bastardo, se Davi era filho de uma prostituta por causa do que ele escreveu no Salmo 51, 5. Eu já fiz algumas pesquisas na Bíblia, mas não encontrei o nome da mãe do rei Davi. Pode me ajudar a entender melhor essa questão da mãe de Davi? Muito obrigado, querido irmã, sua dúvida é muito interessante e você que me assiste também tem esse espaço aberto para você. Aqui os comentários desse vídeo ficam sempre abertos para você colocar a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão e elas podem virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. E antes de te responder, deixe já aí o seu joinha, o seu curtir, abençoe o nosso trabalho, isso não custa nada para você e ajuda muito a gente aqui no canal, ok? Não sei se você já me conhece, mas vou me apresentar, eu sou o presbítero André Sanches do blog esgostandes.com e eu vou te conduzir na explicação, então, dessa interessante questão a respeito do rei Davi. Vamos até a minha louça de explicações aprender mais desse tema, vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar analisando Mateus capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Observe aqui que o rei Davi, então, ele ganha uma grande importância, ele aparece na genealogia, na descendência do Senhor Jesus Cristo. E claro, nesse versículo, filho de Davi, significa que Jesus Cristo era aqui, então, um descendente. Ou seja, Davi fazia parte ali da linha de descendência do Senhor Jesus Cristo. Davi foi um dos maiores personagens do povo de Israel e a sua importância foi muito grandiosa para o engrandecimento dessa nação. E da sua descendência, sabemos, veio o Messias, Jesus Cristo, que é identificado na Bíblia como da descendência de Davi, ou seja, filho de Davi, como nós vemos ali no texto. Todos esses fatos fazem com que a vida de Davi provoque grande interesse em todos nós. E um dos fatos mais misteriosos da Bíblia é sobre essa personagem, a mãe do rei Davi. E nós vamos desvendar tudo para você hoje. Nosso estudo hoje vai ter basicamente duas partes. Na primeira parte, eu vou trazer aqui algumas observações e considerações importantes a respeito da pergunta da nossa irmã. E depois, na segunda parte, nós vamos trazer algumas hipóteses sobre a mãe do rei Davi, que vai ser um estudo um pouquinho mais profundo, mais denso. Então, fique até o final para que você aprenda com profundidade. Vamos trabalhar, então, inicialmente o contexto sobre a mãe do rei Davi. E é nesse momento que você se inscreve no canal, ok? Faça sua inscrição agora para receber estudos como esse. Segunda a sexta, às 15 horas, temos publicado estudos novos aqui no canal. Queridos, não temos um único verso na Bíblia que diga, de uma forma suficientemente clara, o nome da mãe de Davi. E também não temos nenhum versículo que fale que Davi era filho de uma prostituta. O que nós temos? Nós temos menções claras, primeiro, sobre quem era o pai do rei Davi, que você já deve conhecer, e também sobre seus irmãos e também irmãs, mas não, curiosamente, da sua mãe. Observe bem o texto aqui de 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Gessé, que tinha oito filhos. Nos dias de Saúl, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Então, observe que nós temos aqui o pai e também menção de filhos. Esse pato nos leva ao surgimento de muitas hipóteses e possibilidades sobre quem seria a mãe do rei Davi. E eu vou analisar, já que, inicialmente, o texto citado pela nossa irmã lá na pergunta, que é o seguinte, e que vai indicar o seguinte. Gessé teria tido, então, um caso com uma prostituta e, desse caso, nasceu o rei Davi? Olha só, uma das possibilidades que tem sido levantada ultimamente é que Davi, então, seria esse fruto de um caso entre Gessé, seu pai, e uma mulher prostituta. E, para afirmar isso, utilizam o texto do Salmo 51, versículo 5, famoso texto, que diz o seguinte. Eu nasci na iniquidade. E observe bem esse trecho. Em pecado, em pecado, me concebeu minha mãe. Será que esse texto, então, indica que, por conta de uma relação pecaminosa de Gessé com a mãe de Davi, ele nasceu? Olha só, as pessoas olham para esse texto e dizem o seguinte, olha, como a relação sexual entre casados não é pecado, então, esse texto que Davi diz isso só poderia estar se referindo a uma pulada de cerca de Gessé, ou de uma relação de Gessé com alguma prostituta, algo parecido com isso. Mas, veja bem, esse texto é pouco provável que Davi esteja falando sobre esse assunto, sobre pecados de sua mãe, que o tenha trazido à vida. Antes, quando nós analisamos esse texto e o contexto a fundo, Davi está discorrendo sobre a sua própria tendência pecaminosa, que se origina na transmissão dessa natureza pecaminosa, que já nasce em todos nós. Veja que interessante como que fica a tradução na nova versão transformadora, que, aliás, eu indico para você, é uma versão muito boa para estudo da palavra. Olha o que diz aqui, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Então, o que Davi está dizendo nesse verso não é que a sua mãe era uma prostituta, ou que o seu nascimento veio de uma pulada de cerca de seu pai. Pelo contrário, Davi está apenas reconhecendo que ele é pecador desde que nasceu, que a natureza humana pecaminosa estava sobre ele desde o início, assim como está em todos nós. Pronto. Bom, fizemos, então, esse primeiro ponto importante. Agora, a gente vai olhar um pouquinho para uma descrição mais detalhada sobre a família de Davi, que vai nos ajudar a entender melhor essa questão da sua mãe. Já descobrimos, então, que esse salmo não tem a ver com a mãe de Davi ser prostituta. Mas, vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão. Primeiro, Crônicas 2, de 13 a 16, diz o seguinte. Gessé, então, está falando aqui do pai de Davi, gerou a Eliabe, que foi o primeiro, Abinadabe, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozen, o sexto, e a Davi, o sétimo. Mas, preste bem atenção agora nesse trecho. As irmãs destes, destes filhos de Gessé, inclusive Davi, foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram três, Abisael, Joabe e Azael. Mas, o que eu quero que você foque agora aqui nessa parte? Davi e os outros irmãos de Davi tiveram aqui duas irmãs que são citadas, pelo nome de Zeruia e Abigail. Então, observe que nesse texto, temos essa relação dos filhos de Gessé e essa menção de Zeruia e Abigail que você precisa ficar em mente agora para a gente entender a sequência. A pergunta que fica a partir de agora é o seguinte. É a seguinte. Essas irmãs de Davi seriam filhas de Gessé com a mesma mãe de Davi dos outros irmãos? Ou essas duas meninas seriam filhas de uma outra mulher que Gessé teve? Agora vem um texto interessante que vai nos levar a uma análise mais interessante ainda. Segundo Samuel 17, 25, vai nos responder essa questão. Observe bem. Era a Masa, filho de certo homem chamado Itra, o Ismailita, o qual se deitara com Abigail. Essa aqui é a irmã de Davi, filha de Naas e irmã de Zeruia. Então, observe que agora, esse texto de Segundo Samuel inclui mais um personagem na história. Abigail e Zeruia, as duas irmãs de Davi, diz o texto aqui, eram filha de Naas. Olha que interessante. Então, essas meninas são ditas como filha de Naas. Mas quem é esse Naas? Seria um homem ou uma mulher? Então, esse fato aqui agora vai nos levar a três possibilidades, que agora é a parte mais profunda do estudo. Eu peço que você não saia. Eu sei que esse estudo de genealogia não agrada muitas pessoas, mas é importante para você entender essa parte da família de Davi. Então, eu vou analisar esse nome Naas, as três possibilidades a respeito dele, e vai nos levar, então, à conclusão sobre a mãe do rei Davi. Olha só, em primeiro lugar, Naas era um outro nome de Jessé? Era muito comum, na Bíblia aqui, nesses tempos, que pessoas tivessem mais de um nome. Nós temos aí um exemplo, por exemplo, de Pedro, que também era chamado Simão. Nós temos lá o sogro de Moisés, que tinha também mais de um nome. Então, vários personagens têm isso. Será que é o caso de Jessé? Antes de te explicar isso, só um recadinho rápido para você. Primeiro comentário fixado aqui do nosso curso, tem uma aula gratuita do meu curso, ok? Conheça a sua Bíblia de capa a capa. A tradição judaica aponta para esse argumento, dizendo que esse Naas mencionado seria um outro nome de Jessé, e, nesse caso, a mãe de Davi seria essa esposa que Jessé lhe deu, aliás, seria essa esposa que deu a Jessé, não somente os meninos ali, juntamente com Davi, mas também essas duas meninas. Então, de uma forma mais visual para você entender essa primeira interpretação, Jessé seria um outro nome de Naas, e casou, então, com essa mulher, que é a mãe de Davi, e teve todos esses filhos aqui. Eliabe, Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozen, Abigail e Zeruia, que são as duas meninas, e o caçulinha, Davi. Essa é a interpretação mais tradicional judaica. Mas nós temos uma segunda ainda bem interessante. Naas seria, na verdade, uma mulher? Será que o texto está falando, então, ali de uma mulher? Olha que interessante. Nessa interpretação, Naas seria o nome da mãe do rei Davi, mas não a mesma esposa com a qual Jessé teve os outros irmãos. Essa é uma possibilidade. Só que essa possibilidade é menos provável, já que a menção de uma mulher numa genealogia só ocorria em casos muito especiais. E é pouco provável nesse texto, não é muito clara nesses textos que nós lemos. Mas dentro dessa interpretação, como que ficaria? Olha só. Jessé teria tido, então, uma primeira esposa, e com essa primeira esposa ele teve Eliabe, Abinadab, Simeia, Natanael, Radai e Ozen. Ok? Esses filhos. E depois, Jessé teria tido, então, uma segunda esposa, onde ele teve com ela Davi, ok? E as meninas? Na sequência aqui, então, Jessé com essa mesma esposa, as meninas seriam filhas dessa Naás com o primeiro marido. Assim seriam meias irmãs do rei Davi. Ou seja, essa Naás aqui, ela teria tido um primeiro marido e com esse homem teria tido essas meninas que vieram, então, a fazer parte da família de Jessé por conta da mãe. Mas não seriam, então, filhas de Jessé de sangue, mas somente de Naás. Essa é uma segunda possibilidade pouco menos aceita. Agora tem a terceira possibilidade. Olha só. Naás seria um esposo morto da segunda esposa de Jessé. Um marido que havia morrido dessa mulher que Jessé teria casado. Olha só que interessante. Então, nessa interpretação, esse Naás teria tido uma esposa que não é mencionada por nome e que teve com ela as filhas Abigail e Zeruia. E esse esposo, então, ele teria morrido. Depois, essa viúva teria se casado com Jessé, sendo, então, Abigail e Zeruia, as duas moças que são citadas lá, meias irmãs de Davi. Ou seja, filhas da esposa de seu pai, mas com esse outro homem, que seria o Naás, falecido. Como que ficaria, então, de uma forma mais visual para a gente entender? Ficaria assim, Jessé, um primeiro casamento com a mãe do rei Davi. Ele teve todos esses meninos. Eliab, Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozen e Davi. E depois, Jessé teve um outro casamento com essa viúva desse homem, Naás, falecido. E com essa viúva, ele teria, então, trazido desse primeiro casamento da viúva, Abigail e Zeruia, que seriam filhas, então, que seriam filhas somente da viúva, mas que vieram para junto da família porque Jessé se casou com essa viúva. Então, não seriam, então, filhas de sangue do próprio Jessé, ok? Qual que seria a interpretação mais aceita? Vou te falar e olha que interessante. Essa última interpretação, então, é a mais aceita sobre a mãe do rei Davi. De forma alguma, Davi era filho de uma prostituta. A Bíblia não vai afirmar isso em nenhuma das interpretações. E essa interpretação favorece, em muito, o fato de Davi ser desprezado pelos irmãos como alguém de menos importância na família. O caçula, o último filho. Até mesmo Jessé parece desprezar Davi quando, por exemplo, da visita do profeta Samuel. Observe o texto ali de 1 Samuel 16, 11. Observe que Davi nem mesmo foi convidado para estar à mesa diante de tão ilustre visita do profeta Samuel. Dessa forma, os relatos bíblicos são suficientemente fortes para afirmarmos que Davi não era um bastardo, que Davi não era filho de uma prostituta. Apesar de não ser um assunto tão simples como você pôde ver nas análises, não é tão claro dentro da Bíblia, conseguimos, sim, ter uma ideia de quem poderia ter sido essa mãe do rei Davi. Pena que ela não é citada nominalmente de uma forma tão clara para que a gente entendesse de uma forma mais exata. Mas creio que deu para a gente ter uma ideia aqui dentro do que é narrado na Palavra de Deus. Espero que você tenha gostado desse estudo. Vou deixar para você aqui mais alguns vídeos. Lembre-se, tem uma aula gratuita para você assistir do meu curso aqui no link do primeiro comentário fixado. Até o próximo estudo. Fica com Jesus. E aí